A empresa pública de transporte e circulação espera normalizar nas próximas horas os itinerários de duas linhas de ônibus da região leste de Porto Alegre. Ontem um veículo de transporte coletivo foi incendiado no Beco dos Cafunchos, no bairro Agronomia, e o caso está sendo investigado. Pela manhã, Polícia Civil e Brigada Militar organizaram uma operação especial no Beco dos Cafunchos, onde aconteceu um incêndio. 60 policiais participam da Força-Tarefa. Nós já estamos atuando desde ontem à noite, buscando intensificar o policiamento ostensivo, reestabelecendo a tranquilidade da população para que voltem a circular os ônibus nesta região e que a normalidade retorne dentro da tranquilidade normal deste bairro. A Polícia Civil investiga a briga entre facções de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas. A queima do ônibus na noite de ontem teria sido uma represália de um grupo de outra região da cidade que tenta tomar o comando do ponto de tráfico local. Ontem já havia sido registrado o roubo de quatro veículos. No domingo, ocorreu um tiroteio na vila. Já estamos com algumas representações judiciais encaminhadas no sentido de identificar e coletar provas desses atentados, além de o pessoal estar circulando aí na rua, como disse o delegado Paim, com apoio da Delegacia de Homicídios. O GOI também está aqui nos dando esse apoio. A Brigada Militar garantindo aqui a circulação para que a gente possa buscar aí testemunhas, né? Quando o motorista tiver condições também vamos ouvi-lo. O incêndio no ônibus também atingiu a rede de baixa e média tensão elétrica. Durante toda a manhã, equipes trabalhavam para restabelecer o abastecimento. Todo o bairro estava sem luz. A previsão é que a energia elétrica volte na parte da tarde. A linha 376, Herdeiros, que teve o ônibus incendiado, não está circulando. A linha 375, Agronomia, circula somente na Avenida Bento Gonçalves e não estava entrando na vila por causa da falta de segurança. Com a operação da polícia, a EPTC aguardava apenas a liberação da Avenida Dolores Duran pela CE para restabelecer o itinerário normal dos ônibus. A previsão é que o trânsito volte ao normal no início da tarde.